. Seu carro. Aí dentro eu sei que tem muita galinha. E aí Charles, o que a gente vai arrumar agora de manhã? Vamos fazer a vacinação dos dois Boa Tá com a ferramenta preparada aí? Beleza Charles, vamos que vamos E aí Davi Vai fazer a vacinação dos bezerros junto com a gente? Acho que não, vamos trabalhar não Ah, então tá, vamos embora então Ele quer comer Mais um lote, só entrou um repetido ali que foi o preto e branco, não foi Charles? Foi Beleza E aí Simba? E aí Charles, tá difícil de encarar? Não Doce, doce O que a gente vai fazer agora Charles? Vamos lá na mina Vamos desentupir a mina A água tá pouca Partiu Rapaziada e moçada Agora nós já estamos aqui no alto do morro Viemos desentupir a mina Conforme falamos aí Bezerros já subiram, já estão ali pra cima Bora descer então Charles Partiu Levou a galera com a gente aí Charles Tem um tempo que não entope a mina na Charles Não entope a gente aí Aqui é a nascente d'água Ela vai correndo Nasce uns 100 metros ali pra cima De dentro do chão mesmo Até por aqui a água vem saindo de dentro do chão E vai formando um pequeno Reacho a partir daqui 100 metros vindo de lá Aqui já tem um fluxo de água E aí Charles Desceu a água? Bora É isso aí galera São dez e pouca da manhã ainda Vê que o trabalho rendeu Fizemos a vacinação Preventiva contra parasitas Nos bovinos Fomos lá Desentupimos a nascente Você viu aí que a água agora está caindo Limpinha Voltou E está vendo aquela bica ali? É para lá que eu vou agora Valeu